Olha aí, Juca bateu pro gol, Felipe! Primeira finalização do Ceará ali contra o gol do Havaí, o Juca arriscou de fora da área e o Felipe fez a defesa. Eusébio. E o Lincoln ali na recuperação, o Daniel escorregou no lance e a bola saiu. Aí a repetição do chute do Juca de fora da área. Torcedor de Santa Catarina deve lembrar, né? O Juca é aquele mesmo que passou pelo Criciúma aqui em Santa Catarina. Ótima bola do Robinho pro Lincoln. Conseguiu o cruzamento, Cleverson de cabeça pra fora! Boa chegada do Havaí. Ótimo passe do Robinho pro Lincoln. E o cruzamento do Lincoln aí pro Cleverson, que de cabeça mandou pra fora. Foi uma assistência do Lincoln, né, na cabeça. Parece que colocou com a mão, mas o Cleverson cabeceou mal. Chegou bem na bola, posicionou, mas cabeceou mal. Aberto lá de esquerda, uma postura diferente. Contra-ataque, Eusébio. Bruno bem no lance, o passe feito. Olha o Thiago Humberto, boa chance, bateu! Gol! Do Ceará! Thiago Humberto, 15 minutos, primeiro tempo de jogo. O Havaí teve um escanteio. O Ceará pegou a bola, escapou no contra-ataque. O Thiago Humberto recebeu o livre, você tá vendo? E aí na saída do Felipe, ele mandou pra rede. 15 do primeiro tempo. Zero pro Havaí, um pro Ceará. Thiago Humberto. Thiago Humberto, autor do gol. Juca ajeitou. Thiago Humberto bateu, desviu o Felipe! Fernandinho, pra fora! Brasileirão 2011, torça aqui! Brahma, o sabor oficial do futebol. Robinho pegou a sobra. Cruzamento, William pra fora! Bola do William! Kaique, vai pro chute, o goleiro defendeu! E o Rodrigo Pereira Jorge já marcava ali o impedimento do William. Chute do Kaique, defesa ali do Fernando Henrique. E aí na sobra o William tava impedido. É, se a bola entra direto, valeria, né? No chute forte do Kaique. Começou bem, segundo tempo. Ele, individualmente. A bola jogada começou num erro do boiadeiro de saída de bola. Cruzamento! Fernandinho! Passou pela frente do Clever, se ele não alcançou! A gente tá revendo o lance. Não foi eficiente o contra-ataque do Ceará, não. Thiago Humberto! Cruzamento pra área. A bola sobrou, a chance é boa! Gol do Ceará! Felipe Azevedo, 12 minutos, segundo tempo de jogo. No contra-ataque, a zaga do Havaí parou pedindo impedimento. Cruzamento pra área. Os zagueiros do Havaí bateram cabeça ali, o Caçap e o Jean. E o Felipe Azevedo, sozinho, sozinho. Completou na saída do Felipe. O segundo gol do Ceará, hein? Zero pro Havaí, dois pro Ceará. Renato Semence. Kaique. Puxou pro meio, conseguiu o cruzamento. William de cabeça! Gol do Havaí! William de cabeça! Quinze minutos, cruzamento do Kaique, olha só. E o William, o artilheiro do time de cabeça, tocou no canto, fora do alcance do Fernando Henrique. O Havaí mostra que tá vivo no jogo. William. Fernandinho, cruzamento, Cleverson de cabeça pra fora! Impressionante a oportunidade desperdiçada pelo Havaí com o Cleverson. Olha o cruzamento. E aí tentou tocar ali no contrapé do goleiro. E a bola saiu. Juca na marcação, conseguiu o cruzamento pra área. Olha o toque, Fernando Henrique! Sensacional! A bola voltou pro Havaí. Bruno preparou pro chute. Mandou em cima do Fabrício. Agora que defesa do Fernando Henrique, hein? Kaique. Aí levando o João Marcos na marcação. Kaique tentou o cruzamento. Escanteio pro Havaí. Belíssima defesa. Se terminar assim, pode acreditar essa bela defesa dele. Erro de marcação. Cabeceia sozinho, faz bela defesa. Agora o Ceará pedicou de atacar, né, Giovanni? Quase pagou caro por isso. Escanteio cobrado. Bola pra área. Tira a zaga. Voltou Cleverson. Fernando Henrique de novo. Sensacional! Olha a bola do Cleverson na entrada da área, ó. E a defesa do Fernando Henrique mandando pela linha de fundo.